Olá pessoal, leitores e seguidores do Corel na V, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está sempre aqui no canal assinada com o sininho ativado, a galera que é nosso seguidor fiel, como o nosso querido amigo aí, o Gelson, que deixou aqui uma dúvida para a gente. Eu vou estar tirando essa dúvida do Gelson agora para vocês depois da vinheta e a respeito da tela de boas-vindas do Corel Draw 2018. Aguarda só mais um minutinho e a gente está voltando. Bom, retornando aqui da vinheta, pessoal, já estou aqui com o Corel Draw aberto, o Corel Draw 2018 e a dúvida aqui do Gelson é a seguinte, ele quer desabilitar essa tela, a tela de boas-vindas aqui do Corel Draw. Ele quer desabilitar a sua tela de boas-vindas. Nas versões anteriores, a gente tinha um botão aqui, como é o caso da versão do X7, por exemplo, esse botãozinho aqui, bastava você tirar aqui, desabilitar esse botão e ela já não abriria mais a tela de boas-vindas e você poderia também escolher aqui nas opções do programa, em geral, o que você queria fazer, quais as ações que você queria fazer. Na versão do 2017, na versão do 2017, também é a mesma coisa. Você pode vir aqui em geral e também escolher qual a ação que você quer. Não quer que faça nenhuma ação, selecione um modelo, abrir um último documento editado, abrir um documento existente, iniciar um novo documento ou abrir a tela de boas-vindas. Além de ter aqui, mostrar os botões de tela de boas-vindas na nova guia, que isso aqui é novo. A partir da versão X8 é que entrou essa função. Acontece que na versão 2018, que é a versão nova, a gente quer também desabilitar essa janela, essa tela de boas-vindas e a gente também não tem como fazer mais isso. Não sei eu se vai sair uma atualização para resolver esse problema, mas ela encontra-se desabilitada. Ok, Gelson? Ela está aqui em geral, em área de trabalho geral e aqui a gente tem essa opção, incluindo, saiu uma das opções aqui também, vamos voltar lá no nosso 2017. O mostrar botão na tela de boas-vindas, na barra de guias, vamos ver aqui, mostrar caixa de diálogo e o mostrar botão também está desabilitado, ok? Não tem como habilitar. Pode ser que seja na versão de avaliação, mas eu já vi aqui que alguns dos nossos leitores aqui já me disseram que não. Então, eu peço que vocês deixem aí embaixo, se caso o seu está habilitado, se o seu não está habilitado, eu gostaria de saber se isso é um bug ou se é apenas na versão de avaliação, ok, pessoal? O Gelson também, o caminho é o mesmo, Gelson? Se o seu é a versão de avaliação, pode ser que esteja igual ao meu e eu peço que os nossos seguidores aí, que já estão aí com a versão original, que já estão com a versão final do CorelDRAW 2018, nos digam se essa função aqui, ela está desabilitada, como no nosso caso aqui, ok, Gelson? Então, se você usa aí, Gelson, o 2018, você não vai conseguir fazer, desabilitar essa tela. Já aqui no CorelDRAW 2017, no 2018, no X8, perdão, e no X7, como eu mostrei para vocês agora, essa função ainda continua funcionando, você pode desabilitar tranquilamente, ok? Eu espero que vocês gostem dessa dica, né? Essa tela de boas-vindas, na verdade, ela te mostra aqui algumas coisas aqui do padrão e tal, começar também, né? Mas tem gente que já gosta de abrir o programa e já começar com um documento novo, já direto abrindo um documento novo, sem mesmo abrir essa caixa aqui. Coisa que você pode também desmarcar aqui, ó, ao abrir um documento novo. Você pode marcar essa opção e ela não vai aparecer, mas essa caixa de diálogo vai abrir sempre com o padrão, o último padrão que você escolheu. Se você escolher o padrão CMYK e abrir o CMYK e clicar aqui, ela vai abrir sempre no padrão CMYK e sempre com o 300 TPI, aperfeiçoado, o A4, ok? Em milímetros, se você trabalha em milímetros, esse aqui é o padrão que vai sempre abrir, se caso você habilitar essa caixa, escolhendo um padrão aqui, ok, pessoal? Então, tem gente que gosta de abrir o CorelDRAW e já sair trabalhando, não quer ver telas de boas-vindas. Eu, por exemplo, não gosto também, não. Fiquei bem chateado de ver que não posso desabilitar aqui, mas isso aí deve sair uma correção aí, Gels, para esse problema, ok? Muito obrigado, Gels, pela tua participação e se você também tiver alguma dúvida para deixar aí, pessoal, deixem também aí nos comentários, né, ou mandem um e-mail para a gente também no coronav.gmail.com ou também você pode deixar nas nossas redes sociais também as suas dúvidas, as suas sugestões, suas pautas também para a gente anotar aqui e, aos poucos, liberando para vocês. Não esqueça, dá aquele like aí no vídeo para ajudar o canal ou deslike, se você não gostou também do vídeo, claro. Deixe aí um comentário e alguma sugestão. E não esqueça de compartilhar com a gente se a sua tela está habilitada ou está desabilitada, ok, pessoal? O meu muito obrigado a todos e não deixe de fazer aí como o Gelson. O Gelson entrou lá no nosso canal e deixou aí a sua dúvida, a sua sugestão de pauta para a gente. Você também pode fazer isso, bastando apenas participar aí das nossas redes sociais ou aqui mesmo no canal. Muito obrigado a todos, pessoal. E até a próxima do Corel na Veia, pessoal. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri